Tem que haver uma transformação, ó Deus de Israel, eu te invoco, eu te peço, eu te suprico, meu pai, para que a vida dela venha a mudar. Ó meu pai, não é possível, eu oro também para o Casa Grande, para o Luiz, para o Elton, para o Edmundo, para a família dele. Eu oro também para aqueles meninos que ficam sempre lá no bar, que é o Taosso, mas eu quero saber o nome deles aqui, que é o Daniel, o Léo, o Reinaldo, vai escrevendo aí no livro da vida, meu pai, o Leno, quem mais aí meus amigos? Vamos lá, na fé, pode falar que o nosso Deus está aqui presente, o Bax, o Bax, o Bax, o Fóssil, o Fóssil, meu Deus, meu pai, eu acho que, meu pai, então eu oro por todos eles, eu oro para cada um deles, para a família deles, para o pai, como é que é? É, mas mais entonação, mais entonação. Meu Deus, eu oro por eles, e que o Senhor possa salvar eles, traga eles para a tua presença, meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro com cada família deles, meu pai, e erga as tuas mãos para salvar, porque existe uma luz lá no fundo do túnel, mas eu creio que essa luz que está lá no fundo do túnel, é a tua presença, meu pai, porque tanta gente que está no vício das jovens, tantos jovens que estão perdidos por esse mundo lá fora, então salva eles, traga eles para a tua presença, e não deixa nada de ruim acontecer. Meu pai, eu oro também para a minha tia que está do outro lado do mundo, lá em Israel, para que o Senhor possa salvar ela também. E o Senhor sabe que ela está num lugar onde só tem guerra, morte, destruição, e tu sabes disso aí. Então salva ela, proteja ela, tem forças a ela, e eu peço também por cada uma desses pessoal. Meu Deus, que consagre essa água, consagre, abençoa, urge, coloca a tua virtude no teu poder, para que quando essa pessoa beber, que ela seja curada dos enfermos, do canto, da aipa, do tumor, que ela seja curada de tudo. Da gonorreia. Meu pai, eu entrego cada uma nas tuas mãos, e desde já eu lhe peço, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, em todos que creem, diga bem e entre as pessoas a Deus. Amém. Olha.